Fala pessoal Hoje eu estou com essa fonte de PC Chegou para mim aqui na bancada onde o cliente relata que ligou no 220 com a chavinha posicionada no 115 O certo é aqui 230 Está abrindo ela aqui verificando o que pode ter ocorrido com a chavinha Cooler meio sujinho Você está dando uma verificada aqui Posso observar ali que o fusivo já abriu O fusivo é aberto Pipocou tudo lá dentro Então vou estar medindo se ele está passando corrente Continuidade Continuidade aliás né Certeza nada Está verificando Está verificando Varisto Outro Varisto T Varisto aberto também E aí Então pessoal, vou estar trocando os dois, trocar o fusível e o varistor, ver uns diodos aqui também, se os diodos estão bons, fazer a substituição deles aqui agora. Aí pessoal, tirou os parafusos nesse ponto aqui, outro aqui, outro ali e outro aqui. Está fazendo a limpeza lá mesmo. Está tirando os componentes aqui. Aí pessoal, vou estar tirando o fusível aqui e o varistor. Estou soldando aqui. Aí pessoal, já retirei os dois, o varistor. Aberto. Fusível. Nada. Nada. Ó. Isso quer dizer que ele abriu. Para ver que ele está todo pipocado lá dentro. Então vamos fazer a troca dos mesmos, dos dois aqui e fazer o teste. E aí pessoal, já abriu o que queimou. NTC5D15. Está colocando esse no lugar aqui. NTC4,7 e esse fusível. Então vou estar fazendo a solda dos mesmos. E aí pessoal, vou tapando de 3,15 ampere, 250 volts. E aí pessoal, está soldando o varistor. E aí pessoal, estou com o fluxo. Agora só dá o fusível. Vamos lá. Eu vou mais um fruto aqui. Prontinho hein galera, soldar, a limpeza aqui mesmo. Vou passar pra vocês aqui, galerinha. Agora estou e termistor, isso aqui é o termistor e o fuzil que estava aberto. Prontinho. 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 E aí galera, para estar fazendo o teste aqui, vamos pegar, vendo o fio verde e o preto, verde e preto, vou pegar um pedacinho de estanho e jampiar o verde com o preto. Olha aí pessoal, está o verde com o preto, pode ser esse verde com esse preto aqui também, vou colocar nisso aqui para ficar mais visível, vou estar usando qualquer preto e o verde, que é da tecla power on, então está aí, verde e preto. Vamos observar o cooler, tem uma chave aqui embaixo, está ligando a tomada agora, ligado na tomada, está ligando a chave aqui em baixo, chave que liga aqui, é isso aí pessoal, deu certo, o cooler girando, para medir nas tensões aqui para ver. Medir nas tensões, está no preto aqui, está no vermelho aqui. vermelho 5V, está colocando o amarelo, amarelo 12V, está colocando o azul, o azul 10V, marrom 3V, laranja 3V, laranja 3V, tem um cinza aqui, ver o que ele passa aqui, 5V no cinza, então é isso aí pessoal, a fontinha está ok, só fechar ela agora e correr para o abraço. Colher girando, top, olha aí pessoal, parafusar os quatro, os quatro parafusos aqui, vou dar a placa aqui, e esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, os quatro, a chave vem aqui 230, parafusar ela aqui já, tem uma teclinha, tem esse aí, está fechando ela, e pessoal, para estar fechando é fácil, conecta, conecta, onde segura os fios aqui, aí vem com ela aqui, vai encaixar, no lado de dentro aqui, o lado de dentro aqui, essa parte está para dentro, pronto, encaixou aqui de dentro, só está parafusando agora, e aí 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 o que a gente está lembrando se for usar estabilizador aí você muda a chave pra 115 se você deixar aqui igual essa aqui está 230 ligar no estabilizador o computador não vai ligar não vai ter potência para ligar o computador pelo estabilizador Agora se você for usar Na rede Direto, sem estabilizador Como aqui é 220 No caso que tem que pôr aqui Vou dar a chave para 220, 230 O que tiver na chave aqui de 200 Estabilizador 115 Direto 220, 30 Como aqui é 220 Certo é lugar 230 Como está nesse modelo aqui Está ligando uma vez na tomada Aqui já está ligado o esqueminha que eu falei para vocês Verde e preto Aperta a tecla aqui Tecla 1 Está aí galera Pontinha recuperada Sucesso Espero estar ajudado vocês Vai dando um like aí Se inscreve no canal Compartilha Tamo junto Próximo vídeo Está ensinando vocês passo a passo aí Está recuperando os equipamentos Beleza pessoal Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau